A participação, tá? Uma boa noite. Boa noite. Bom, nós temos uma outra questão na linha, já já nós vamos olhar os números da enquete novamente. Uma ligação lá do Ceará é o senhor Morrevi, que é jornalista. O senhor Morrevi, boa noite. Boa noite, Luiz. É um prazer estar falando com o senhor mais uma vez. Prazer é nosso, tá? O senhor fica com qual das opções e por quê? Não, quando a gente chega ao ponto que se diz assim, brigas nas escolas, reflexa a omissão dos pais ou falha do sistema de ensino? Não, eu acredito que é o seguinte, tá tudo errado. Tá tudo errado. Reflexa a omissão dos pais, sim, essa é a minha opinião. Porque, na verdade, se o adolescente, o jovem, começa a agredir numa fase, há uma impunidade sobre isso. Você imagine que tipo de sociedade nós estamos formando para o futuro. Que tipo de idosos e como será o tratamento dos idosos que constroem o país hoje? As pessoas estão olhando os jovens e dizendo, hoje tem um nome chamado bullying, mas isso sempre houve, essa injustiça, essa falta de educação, onde os pais não se metiam na briga dos jovens. Eu acho que é a missão dos pais, sim. Eles têm que ensinar um comportamento adequado aos filhos. Quando os filhos forem agredidos, eles têm que procurar a justiça. Eles têm que fazer com que essa palhaçada, essa brincadeira termine. Porque se uma criança é injustiçada já na infância, você imagine que tipo de adulto nós vamos ter. E aí, nos noticiários policiais, se pergunta, por que se matou alguém, cortou a perna de alguém, atropelou a pessoa e está dirigindo embriagado? Porque o que falta, amigos, é respeito ao ser humano. Sem demagogia e, sinceramente, omissão. Você é pai, comece a educar hoje. Porque se você não educar hoje o seu filho, não acompanhar hoje, amanhã, você não sabe que tipo de adulto você vai ter que estar com ele para trás. Tá bom, amigão. Obrigado pela sua participação. Boa noite. Eu agradeço. Boa noite a senhores. Bom, nós vamos a uma outra matéria e já já nós vamos ver como é que estão os números da nossa enquete. Os internautas estão acessando o nosso site e votando. Para quem não sabe, o endereço é falaqueodescuto.com.br. E já 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 está.